Oi pessoal, eu recebi a informação do meu querido amigo Nicolas Mariano que um dos maiores produtores da música brasileira não tá legal de saúde e já faz um certo tempo que tá internado. A gente tá falando do Mauro Mota, um dos caras mais sensacionais da música brasileira que trabalhou na CBS, foi produtor do Roberto Carlos por mais de 30 anos e não só dele, de uma tonelada de outros grandes artistas e que além de produtor também foi autor, ele escrevia com outras parcerias e fez músicas de enorme sucesso. Só pra gente situar quem é Mauro Mota, ele começou com uma parceria com o Raul Seixas fazendo praticamente um dos maiores sucessos do Gerri Adriani. Também em parceria com o Raul Seixas, ele compôs várias músicas pra cantora Diana, inclusive alguns dos seus maiores sucessos. O Mauro Mota, também em parceria com o Raul Seixas, compôs praticamente um dos maiores sucessos do cantor José Roberto. Como produtor de muitas décadas do Roberto Carlos, ele também compôs, com outros parceiros, grandes sucessos do rei. Depois, em parceria com o autor Robson Jorge, o Mauro Mota também compôs grandes sucessos pra cantora Cláudia Telles. Outro grande sucesso que ele compôs pra Cláudia Telles foi a música Fim de Tarde. Já nos anos 80, também em parceria com o Robson Jorge, eles compuseram um dos maiores sucessos da cantora Jane do Box. Até ele, Mar Santos, se aproveitou da arte criativa do Mauro Mota, numa parceria dele com o Paulo Sérgio Valle. O Mauro Mota, em parceria com o Carlos Colla, fez também um dos maiores sucessos da Mara Maravilha. Não demora pra me dizer que me adora E numa época em que música infantil ainda não era sinônimo de Xuxa, portanto antes do surgimento da Rainha dos Baixinhos, o Mauro Mota produziu o maior disco infantil daquela época e vendeu mais de um milhão de cópias, que era da Turma do Balão Mágico. Bom, deu pra entender mais ou menos quem é Mauro Mota, que gênio que esse cara é, tanto como produtor lá na CBS, como como compositor de várias músicas de sucesso com várias parcerias. A questão é que o Mauro Mota não tá legal de saúde, e de acordo com o Nicolas Mariano, ele tá se sentindo muito sozinho no hospital. Ele gostaria de receber visitas de pessoas que trabalharam com ele, de pessoas que se beneficiaram desse talento dele, e juntos fizeram grandes sucessos. Então que essas pessoas possam fazer uma visita a ele, e dar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, que é isso que ele tá precisando nesse momento. Eu queria ter alguma coisa pra mostrar do Mauro Mota no hospital, mas a única coisa que eu achei foi um vídeo no Instagram do radialista Maurício Menezes, que mostra a atual situação do Mauro Mota no hospital, de uma forma até um pouco agressiva. Isso aqui, ó, é um dos maiores nomes da música no Brasil. É, mais de 30 anos com o Roberto Carlos, Raul Seixas, foi um dos fundadores do Renato Sônia Bruguesa. Agora o Mauro não fala nada, deixa eu falar a porra, o Mauro Mota fuma, quer dizer, fumava, fumava. Ah, não fala nada, mano, tu tá proibido de falar a porra. Fuma, pode haver coisa pior do que você botar fumaça pra dar seu organismo aqui, Mauro. Um gênio, um gênio da música, um gênio da literatura, um gênio de tudo. Mas, fuma. De acordo com meu amigo Nicolas Mariano, que tem ido toda semana visitar o Mauro Mota, ele tá internado numa clínica na Barra da Tijuca, né? Eu até achei que fosse no Hospital Barra Dor, mas não é. É uma clínica especializada em pessoas de idade, e tá se tratando já há algum tempo desse problema que ele tem. Eu vou conseguir o endereço e o nome dessa clínica, vou colocar aqui no rodapé do vídeo. E, se for possível, pra você que foi amigo dele, você que trabalhou com o Mauro Mota, que, junto com o talento dele, explodiu pra sucessos inomináveis da música brasileira, faz lá uma visita pra ele, leva uma palavra de carinho, de conforto, de amizade. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito contente com a sua visita, e com essa proximidade de quem trabalhou com ele, e que ainda o tem no seu coração. O Roberto é um exemplo maior que eu tive. Porque um homem que sofreu o que o Roberto sofreu, eu vi o Roberto ser muito humilhado, muito pisado. Chamavam ele, eu não tenho nem coragem de dizer que chamavam ele, quando o problema do acidente dele, quando a perna mecânica, essa coisa toda. E o Roberto é tudo, cara, porque é o homem mais humilde que eu conheci. Pra quem quiser saber mais da história do Mauro Mota, tem um filme muito legal na internet, chamado Na Sintonia da Emoção, do diretor Ramon Dutini, que conta com muitos detalhes e muito rico em informações, toda a carreira desse grande produtor, que é o Mauro Mota. Eu fico perto do Roberto até hoje e não acredito. Será que é o Roberto de carne? Você também, pra mim, meu ídolo. Não, Roberto, aí, você é menor, mas você é o maior produtor desse país. Roberto também, tu acha? É, e sou mesmo. Eu ainda ficava em dúvida se era um, se era outro, mas não sou, não, é verdade. A U é no grande produtor, Renato também. Renato, nossa senhora, que produtor, e que filme, erótico, bonito, Renato. Enfim, esse vídeo foi feito só pra mostrar que o Mauro Mota tá internado, não tá legal de saúde, e que me parece que se ele recebesse visitas de pessoas que trabalharam com ele, que juntos fizeram um grande sucesso da música brasileira, com certeza ele vai se sentir melhor, ele vai ter esse acolhimento das pessoas que gostam dele, e com certeza, com a sua ajuda, com a sua palavra de carinho, com a sua visita, ele vai se sentir bem melhor e vai conseguir se recuperar muito mais rápido. Nós somos o encontro quase exato de perfis. É, nós somos quase iguais. Exatamente quase iguais. Um grande amor começa agora Eu e ela Eu e ela Muito mais que dois amantes Todo dia mais que antes Nesse amor Muito mais que dois amantes Obrigado.